Moradores de um prédio do bairro Água Verde precisaram sair correndo, depois que um apartamento pegou fogo. Olha, era tanta fumaça, mas tanta fumaça, que a correria foi ó, muito grande. Temos as imagens, temos a reportagem e você acompanha a partir de agora. Roda que eu quero ver, coloca no ar. Movimentação do Corpo de Bombeiros durante a madrugada no bairro Água Verde, em Curitiba. Moradores da rua Pará observaram um incêndio no último andar de um edifício. Pelo menos dois caminhões do Corpo de Bombeiros chegam nesse momento no local e lá em cima o apartamento é destruído pelas chamas. Daqui a gente pode observar que há fogo em pelo menos um dos cômodos. O único morador do apartamento saiu a tempo e não ficou ferido. Ele disse que foi tomar banho e deixou o aquecedor ligado no quarto. O aparelho teria caído na cama. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quarto foi justamente o cômodo mais atingido. Como essa edificação possui uma característica onde os seus corredores são abertos, não tem janelas, a fumaça se espalhou e ficou bastante visível para os moradores de fora, parecendo até um incêndio maior. Porém, quando nós chegamos, ele estava confinado no quarto. Rapidamente as equipes, já com a utilização do hidrante do prédio, conseguiram apagar o incêndio rapidamente. Moradores saíram do edifício pela escada de incêndio. A fumaça foi muito intensa nesse incêndio, uma fumaça escura, uma fumaça muito tóxica, mas os moradores conseguiram sair por essa escada e conseguiram se concentrar aqui na parte de fora do edifício em segurança. Ainda bem que foram apenas danos materiais, né, minha gente? Mais o vucu-vucu, a correria e o resto corre atrás e dá tudo certo. Obrigado. Obrigado.